O Espírito deste Herói O Espírito deste Herói O Espírito deste Herói Eu sempre quis desenhar meu personagem favorito Não importava se era de anime ou qualquer outro tipo de desenho Eu sempre pensava como seria ver o desenho ali, perfeito no papel E eu quero te fazer uma pergunta Você também já quis desenhar o seu personagem favorito? Esses são alguns que eu sempre tentava desenhar E o mais legal é que eu fiz todos esses desenhos E se você ficar até o final desse vídeo Você vai descobrir como também pode começar a desenhar desse jeito Agora dá uma olhada nesses aqui Esses são desenhos de alunos que seguem o mesmo método Que eu vou mostrar aqui e agora nesse vídeo Uma forma de aprender a desenhar em casa Sem sair para uma escola de desenho Mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar Você não precisa ir para a escola de desenho Nem nada do tipo Porque eu vou te ensinar como eu fiz para aprender em casa Só que antes de continuar Me responde uma coisa Você já sabe desenhar? E no link abaixo para começar agora o método fanart Lembrando que o curso é totalmente online Dá para assistir pelo tablet, celular, notebook Qualquer lugar que você se conecte com a internet É que eu vou te ensinar Dar o 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 Shurato noしく-te-ki, Yashao-Ogai, e-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Parece que o Montishumi não está contente com a minha chegada. É inútil. Espírito remanescente que vive no Montishumi, por mais desgostoso que esteja, o seu Shakhti será meu. Só meu. Ei, espere por mim. Ele continua atrás de nós, Shurato. Você não vai conseguir fugir, em Shurato? E ele nem está usando o seu Shakhti. É incrível. Por que tanta pressa? Vamos brincar mais um pouco, garoto. Me deixa. Eu não tenho tempo para ficar brincando com você. Não seja tão antipático. O meu soma tem poder de liberar a energia contida nos objetos e explodi-la. Imagine o que aconteceria se eu acertasse o seu Shakhti. Então é só não deixar você me acertar, não é? Isso mesmo. Vamos lá. Que tal, hein? Agora ele não poderá mais nos seguir. Muito bem. Olha eu aqui. Seu maldito. Como conseguiu. E aí? Quer acabar com o esconde-esconde? Droga. Por mais que tente, você jamais conseguirá fugir de mim. Tudo bem. Eu já entendi. Parece que serei obrigado a acabar com você primeiro para poder ir ao topo do Montishumi. Acertou o engenho. Rakesh, vá indo na frente. Vai. Vai. Lembre-se do que Vishnu falou. Ela disse que você também tem uma missão muito importante a cumprir. Vá logo. Está bem, Shura. Escute, tenha cuidado. Muito cuidado com o Gai. Tá, vamos, Mi. Falou. Lá vou-o. Lá vou-o. Oh, Shura Sooko. Lá vou-o. O rei Shura. Lá vou-o. Lá vou-o. Ero nostra carnavalia! Tiro na frente. Tiro na frente. Olha na frente. Tiro na frente. Tiro na frente. Sim. Finalmente, o Shaqui-ti é meu. Só meu. Eu venci o rato! Desperde, Shaqui-ti. E eu ordeno que dê a minha misteriosa força divina. Por que isso? Eu também sou o sucessor dele. Por que? Por que o Shaqti está me rejeitando? Eu não entendo por que. O que foi isso? Olhem aquilo! São as forças de arco. É um ataque surpresa de Azra. Precisamos avisar os guardiões. Morram! Explosão de fogo do inferno! Eu, a calanata de Fudumi, vou tomar o Palácio Celestial. Apesar de toda essa energia, seus golpes são fracos. Até parece brincadeira de criança. O que foi que disse, seu miserável? Surato, vou lhe fazer uma pequena demonstração de como luta um verdadeiro guerreiro. Mil palpins do Imperador do Fogo! Seu... Seu maldito! A sua persistência é admirável. Mas não terá mais ajuda de seus amigos. Você só conseguiu chegar até aqui graças à proteção dos seus companheiros. Duvido que consiga me vencer sozinho. Duvido que consiga me vencer sozinho. Não pedirei ajuda a ninguém. Eu vou derrotá-lo com as minhas próprias forças. Deixe de ser presunçoso! Mil palpins do Imperador do Fogo! Eu vou derrotá-lo! Ah! Ah! Nao-maki-shtiri-a-shibi-ki-anam. Ombazara-ogiri-so-waka. Espírito remanescente que vagueia nesta montanha. Ordeno que apareça à minha frente. Agora me diga a razão do Shakiti estar-me rejeitando. É inútil resistir. Você não passa de um fantasma e não poderá ir contra a minha vontade. Então é isso. Então foi para isso que aquela garota veio até a... E aí, Reixura? Já gastou todas as suas energias? Por que não usa o seu poder de Shura? Você não é tão bobo quanto parece, Reixura. Já percebeu que não poderá me derrotar com o seu golpezinho? Se você usar o seu poder de Shura contra mim, o seu chaquete irá se desfazer e o seu corpo cozinhará até os ossos com o meu contra-golpe. Cale a boca, seu caranguejo presunçoso. Se quer mesmo ver o poder do meu golpe, é melhor que esteja preparado agora. Então prepare-se para o poderoso contra-golpe do Imperador do Fogo. Poderoso ou não, a única coisa que eu sei é que você fala demais. Se você usar o seu poder de Shura, o seu poder de Shura... Não! Não é possível. Eu usei o poder de Shura como isca, e você caiu como um patinho. A vitória é minha. Ah! Reconheço que você tem força. Agora sei por que Indra perdeu para você. Mas, Shurato, a vitória já é nossa. O quê? A essas horas, o mestre Kaja deve estar com o Shakti, Delhi. O Shakti de Brazma estava aqui. Onde será que o Kaja está? E a Rakesh? Shurato! Fuja! Rakesh! Fuja logo, Shurato! Rakesh! Rápido! Fuja logo, Shurato! O que está acontecendo, Rakesh? Eu... Não se mexa, Shurato! Gai! Shurato! Gai! Não! Seria bem mais fácil te matar agora, Shurato. Mas vou precisar mais um pouco de você. Ei, garota, ouça. A vida de Shurato está nas minhas mãos. Se não quiser que ele morra, emane o seu soma sobre o Shakti do espírito remanescente. Agora! O quê? O que foi que você disse? Então, realmente você não sabe a missão dessa garota? Missão da Rakesh? O Shakti dele só despertará do seu estado se receber o soma desta garota. Só ela tem o poder de ressuscitar o Shakti do espírito remanescente. O que foi que você disse? O Shakti tem o poder de ressuscitar o Shakti? Vamos, comece! Ou quer que Shurato morra? Não! Não faça isso, Rakesh! Se você entregar o Shakti de Brafma para Gai, o mundo celestial será destruído! Mas, Shurato, eu... Vamos, estou esperando. Não poderá suportar ver o seu querido amado morrer aos poucos nas minhas mãos. Ou será que poderá... Shurato! Rakesh! Não faça o que ele está mandando! Pense apenas no bem do mundo celestial! Suma daqui, Rakesh! Vá! Vai sentir a lâmina penetrar aos poucos. Não! Você ainda não entendeu? Ah! Ah! Para! Para com isso! É fácil parar, garota. É só você despertar o Shakti dele com o seu Suma. Não faça isso, Rakesh! Não se importe comigo, fuja daqui! Eu não posso fugir, eu não posso deixar você, eu não posso! Rakesh! Shurato, Rakesh! Esperem, já estamos chegando. Aguentem firme até lá. Muito bem, garota. Quer que eu acabe com ele de uma vez? Ou prefere vê-lo morrer aos poucos? Pelo visto, o Shurato não aguentará muito. Para, para com isso, por favor. Só se você emanar o seu soma para o Shaquitido, espírito remanescente. Como é? Ainda não se decidiu? Perdoe-me, perdoe-me todos. Não faça isso, não faça, Rakesh, não! Isso mesmo. Agora, mande o seu soma em direção ao Shaquitido. Não, Rakesh, por favor, não! Parem de lutar! Por favor, vamos acabar com essa guerra! Não, Rakesh! Consegui! Você não me serve mais. Não, Rakesh! Rakesh! Olhe para isso, Shogato. O Shaqti finalmente é meu. Gai. Com isso, o mundo celestial pertence ao povo de Azra. E eu, como sucessor do espírito remanescente, tenho nas mãos um poder extraordinário. Ha 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 ha. Parece que Gai conseguiu. Conseguimos. Agora o mundo celestial me pertence. Sim, mestre. Ha 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 ha. Eu, a calanata de pudomio Vou mandar todo o povo de Deva para o inferno Maldição Temos que detê-lo a qualquer custo Sim, nós realmente não podemos deixar que eles continuem com essa destruição É inútil Tomem isso Eu não acredito, não conseguimos nem chegar perto de Deva Vocês não poderão me fazer absolutamente nada O que eu tenho que usar? Com meu próprio corpo, como escudo, eu vou acabar com você, calanata Ridículo, vai morrer Quer dar a sua última palavra antes de morrer? Matar você, que não tem um Shakiti, será mais fácil do que arrancar uma flor do seu caule Mesmo que você me mate, Gai, não irá vencer esta guerra Você está delirando, Churato Não, não é delírio Eu ainda tenho os meus companheiros Eu tenho o Yoga, o Leiga, o Ryuma E no Palácio Celestial estão Dan, Kenya e Leng Os meus companheiros, os meus verdadeiros amigos irão acabar com você e os demônios de Asra Isso é ridículo O que aqueles emprestáveis que você próprio abandonou poderão fazer contra mim? Como é que você se atreve a nos chamar de emprestáveis? Ora, é você... E ele não está sozinho Isso mesmo Vieram até aqui por minha causa Ora, não precisa agradecer, sabemos como se sente Isso mesmo, nada pode nos separar É o que chamamos de união do destino União do destino É isso aí, queridinho Vou acabar com essa conversa de comadres Não importa quantos emprestáveis apareçam, é tudo a mesma coisa Agora escute bem, Gai O elo que une nossos destinos é muito forte e vem de muito longe Mesmo que um de nós sobreviva, você não vai impedir que acabemos com você Imbecis, vão sentir na pele o meu poder Agora que estou com o Shaquitido Espírito O que é isso? O que é isso? Que força poderosa Então essa é a força do Shaquitido Brafman Isso não é nada É apenas um milésimo de toda a força que possui É um poder quase infinito Não estou gostando disso Eu vou dar a vocês mais uma demonstração Eu vou dar a vocês mais uma demonstração O que é isso? O monte chume O monte chume está desmoronando Vejam isso É uma força monstruosa O tipo chume está desmoronando Todo ser aprenderá a ter as estrelas como guia Bilhão iluminando o céu, a certeza da viagem Luz da noite, um sussurro de amor, traga sua paz para mim Viajante para sempre sonhador, siga seu destino até o fim Ah, juraco vai, siga seu dom, lute com a força do leão Ah, juraco vai, siga seu dom, combata as forças do mal Viajante dos sonhos Viajante dos sonhos